Olha, depois dessa tragédia que nós vimos em Palutina, a pergunta é o que acontece a partir de agora? O risco constante de acidentes e o cumprimento também de protocolo de segurança na atividade de silos, que ainda é considerada de risco. A Daiane conversou, a nossa repórter aqui, conversou agora há pouco com o auditor fiscal do trabalho, para entender como tudo deve funcionar. Vou conversar aqui com a Daiane ao vivo e ela traz para a gente mais informações. Como foi esse papo, Daiane? Olha, foi um papo muito interessante, viu, Valdinei, que o auditor trouxe informações que serão feitas e cumpridas a partir de agora. Por exemplo, na segunda-feira, cinco auditores fiscais do Ministério do Trabalho estarão em Palutina, realizando todas as fiscalizações, para saber se há o cumprimento de um programa, programa esse estratégico, né, um programa que deve ter ali todo o programa de gerenciamento de riscos, PGR é o nome desse programa, que todas as empresas desse porte devem cumprir. Ali deve estar previsto, por exemplo, todos os serviços de risco, tudo aquilo que deve ser cumprido, tudo que é orientado pelo Ministério do Trabalho. E esse documento deve ser analisado juntamente também com as imagens e a fiscalização, a vistoria desses auditores no local, na cooperativa. E ele explica também de que maneira que eles vão fazer a partir de agora, que eles têm ali um prazo de um até quatro meses para todo o levantamento, para a conclusão desse levantamento. Olha só. Esse é um acidente de trabalho, aconteceu dentro de uma empresa e nesses casos são designados auditores fiscais do trabalho para ir até o local e apurar as causas desses acidentes. Então, a cidade de Palotina, ela pertence à circunscrição da Gerência Regional do Trabalho de Foz do Iguaçu. Quatro colegas auditores fiscais do trabalho irão até lá já na próxima segunda-feira. Nesse momento, acidentes de trabalho, a nossa presença lá é importante, porque uma vez apuradas essas causas e uma vez apuradas as circunstâncias que levaram à ocorrência desse acidente, evita que outros acidentes no futuro venham a acontecer. E é necessário também apurar as condições do ambiente de trabalho, eventuais falhas, eventuais negligências do empregador, para fins também de lavratura de autos de infração, para fins também, principalmente, da interdição no local. Se a nossa equipe constatar que há risco grave iminente para a ocorrência de acidentes nesse momento, de novas explosões, o local será interditado. Veja, a empresa é obrigada a fazer um programa de gerenciamento de riscos, né? Isso é um programa obrigatório para toda empresa, onde ela vai identificar os perigos, sejam eles quais forem, vai avaliar os riscos e vai propor medidas de controle. Então, tudo isso tem que estar documentado nesse PGR, né? Que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que vai ser alvo da nossa auditoria. Olha, Valdinei, ele explicou para a gente, assim, que essa auditoria também vai ser essencial para definir os rumos ali da cooperativa. Uma das determinações pode ser, por exemplo, que aquele local dos silos fique sem funcionamento, por enquanto, até a conclusão de todo esse processo. E aí, ele já tranquiliza também todos os trabalhadores, porque enquanto há toda essa reestruturação, enquanto há todo esse levantamento, não haverá prejuízos algum para os trabalhadores. Essa é a garantia do Ministério do Trabalho, inclusive prejuízos financeiros, né? Eles continuarão recebendo seus salários normalmente. Outro quesito que ele indicou para a gente é que essas fiscalizações, essas orientações, a partir de agora, elas serão contínuas com os sindicatos dessas empresas, os sindicatos dos trabalhadores, também com todos os trabalhadores que são responsáveis pela segurança do trabalho das empresas. Isso não só da Cevale, como de todas as outras cooperativas em que esse risco existe, porque todas as empresas que trabalham com silos, por exemplo, o risco é iminente. Então, isso vai continuar e eles, inclusive, querem criar um programa específico para a segurança dessas empresas que trabalham com silos. E esse programa vem sendo pensado já desde o início do ano e deve entrar em funcionamento no começo do próximo ano, um programa já intenso de fiscalização dos auditores do Ministério do Trabalho nessas cooperativas. Ele ainda garantiu que essa fiscalização existe, Valdinei, mas sem um período específico. Esporadicamente, existem essas fiscalizações. E outro quesito ainda que ele levantou é da dificuldade de realizar esse trabalho, porque há poucos auditores em todo o Paraná. Para o pessoal de casa ter uma ideia, eles são em 88 auditores, mas para realizar o serviço de fiscalização em todo o Estado, são apenas 60 homens trabalhando, 60 auditores realizando esses serviços. E ele traçou também um cenário da cooperativa em específico, porque a maioria das vítimas são vítimas estrangeiras, são homens estrangeiros, são haitianos. E isso também deve ser levado em consideração. Eles sabiam dos riscos? Eles foram orientados? Olha só. A reforma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho, que prevê o gerenciamento dos riscos ocupacionais, indica que o empregador deve avaliar a percepção de risco dos trabalhadores. Ou seja, cada trabalhador tem um entendimento diferente daquilo que é perigoso, do risco que ele se coloca. E quando a gente fala de trabalhadores estrangeiros, é evidente que eles têm uma cultura diferente da nossa. Então, o empregador deve levar em consideração isso e no momento de colocar esse trabalhador num posto de trabalho, quando ele vai dar um treinamento, quando ele vai colocar esse trabalhador numa situação ou num ambiente que é mais perigoso do que um ambiente normal, ele tem que ter cuidados redobrados. Chama muito a atenção mesmo o fato de, dentre as oito vítimas, sete serem haitianos. Isso vai ser apurado pela nossa equipe para verificar essa condição e para que a gente entenda realmente se esses trabalhadores tinham, esses que eu digo, os haitianos, porque devem haver outros haitianos lá, se eles têm a percepção do risco que eles correm nos ambientes de trabalho dessa empresa em específico. Está aí, seguimos acompanhando. Daiane, obrigado pela participação, pelas informações. Sobre isso, eu continuo aqui conversando, ao vivo, bater um papo com o Murilo, porque depois que for concluída as buscas pela última vítima, uma fiscalização será feita no local do armazenamento de grãos, onde aconteceu a explosão ali na Cevale, né, Murilo? Exatamente, Valdinei. E essa fiscalização será feita pelo CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui do Paraná. Em nota, eles se solidarizam aí com todas as vítimas e também familiares, portanto, dessa situação aqui de Palotina. Reforçaram que a prioridade nesse momento são os trabalhos de busca dessa última vítima, mas após a conclusão que, segundo o próprio tenente do Corpo de Bombeiros, tenente Araújo, reforçou que deve, pelo menos em previsão, deve ser feita ainda na tarde de hoje, Valdinei, aí sim um trabalho mais intenso será feito, portanto, já hoje mesmo na área industrial, na área ali onde ficam os grãos da Cevale. Além disso, Valdinei, um relatório deve coletar todos os documentos, também os responsáveis técnicos pela área industrial, por todo o trabalho feito na Cevale e que devem ser verificados aí na sequência para tentar levantar mais informações sobre o que causou, portanto, toda essa explosão. O responsável técnico do CREA, Christian Massago, ele explicou um pouco como vão funcionar todos esses trabalhos. Vamos ouvi-lo. Boa tarde. Hoje estivemos ali na Cevale para fazer uma averiguação ali do acontecido, né, do sinistro. Fizemos um... Fomos em quatro pessoas, três fiscais e um engenheiro de segurança de trabalho que representou a minha empresa. E fizemos um levantamento fotográfico para a gente poder fazer um relatório para encaminhar para a comissão de sinistro, né. Vamos fazer... Pedimos também para eles uma questão documental das empresas que fazem manutenções, preventivas, corretivas, as questões de segurança do trabalho também, que vai fazer parte do nosso relatório também. Vamos oficiar também os órgãos que estiveram ali e fizeram os seus laudos, né, as suas fistorias, como o doutor colombeiro, a polícia científica. Vamos juntar o nosso relatório e encaminhar para essa comissão que ela vai averiguar. As empresas que foram... Que a gente solicitou a documentação, a gente pediu para a Cevale, elas vão encaminhar para nós. Vamos colocar todos nos relatórios e essa comissão vai averiguar se houve imperícia, impruliência ou negligência por parte dos profissionais ou até aqueles que não tiveram profissionais, a gente poder abrir relatório de fiscalização referente à falta de registro. Bom, Dinei, pois é. Então, essa fiscalização, na verdade, ela terminou agora há pouco. Essa primeira fiscalização são os primeiros passos, tudo muito recente ainda, até para não atrapalhar o trabalho de buscas, portanto, dessa última vítima, mas outras serão feitas ainda mais intensas em toda a área industrial, portanto, da Cevale, onde aconteceu essa explosão. Valginei, um trabalho muito grande que deve ser realizado aí já nos próximos dias. Uma hora agora, 17, a gente vê aí algumas imagens. Essas imagens estão sendo atualizadas, né? Estamos recebendo a cada pouco, a cada momento, inclusive, por colaboradores, amigos, o pessoal do Corpo de Bombeiros, moradores, trabalhadores ali da Cevale também, moradores de Palotina. A gente está recebendo pelo nosso WhatsApp algumas imagens. Essas estão sendo feitas nestes últimos momentos, já são mais de 40 horas de buscas e a cada passo a gente vai tendo acesso aí a uma informação diferente. Por exemplo, esses túneis que você está vendo aqui, essas estruturas, né? Que servem, então, para todo o trabalho de grãos, que é feito, então, de todo o beneficiamento, condução, então, de todos esses cereais. A gente percebe aqui que o trabalho ainda leva muito tempo, porque é muito material para ser retirado até chegar a esse desaparecido, a esse profissional. É importante a gente destacar aqui que o trabalho vai permanecer como está. Nada vai mudar. A gente precisa trazer essa confirmação aqui, porque as pessoas ainda estão nessa angústia, né, Murilo? Tá, mas aí vamos abandonar o serviço? Não, isso não vai acontecer. Não tem nem como, né, Valdinei? É um compromisso, portanto, dos órgãos de segurança que se uniram aí numa força-tarefa, dia e noite, em busca, portanto, desse último trabalhador, dessa última vítima. Inclusive, outros equipamentos, novos equipamentos, são utilizados para compor todo esse trabalho de buscas. A gente tem, inclusive, uma fala, mais uma vez, do Tenente Araújo, que tem coordenado todo esse trabalho de buscas, explicando como tem sido feito toda essa mobilização, toda essa ação em busca desse desaparecido, e também que esse trabalho não deve ter pausa em nenhum momento. Vamos acompanhar. As forças de segurança, elas estão todas empenhadas. Então, nós podemos observar, né, a polícia militar presente, a polícia civil, a polícia científica, tudo isso está ocorrendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, polícia científica, ela está fazendo o seu papel, né, ela está fazendo o seu trabalho, nós apoiamos naquilo que ela precisa. Então, todo esse trabalho, ele tem sido feito e ele continua, todo em conjunto. A cooperativa tem evidado esforços, vários guindastes, várias equipes, vários maquinários, mas não tem sido fácil, porque são estruturas enormes de armazéns, estruturas metálicas que foram retorcidas, foram colapsadas, tudo isso tem que se retirar, tem que cortar, fazer a retirada. Então, por isso que dificultou muito. E os equipamentos, todos de retirada em volumes grandes, eles são os já instalados nos armazéns. Quando você trata de um equipamento móvel, a sua capacidade de extração é muito menor. Então, ficou aí a grande dificuldade de termos agilidade nessa retirada de tão enorme volume de grãos.